Música Goal, 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 goal Goal, 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 goal Pra bola Wagner Love, pé direito Goal Levantamento, saiu Douglas, apareceu Nino Goal O Corinthians, um gol chorado Prende, tenta se livrar da marcação Tocou, vem a batida do Ralf Ralf, camisa número 15 Pega o escanteio, favorecendo a equipe do Corinthians Bola pra marca do Pimbalt Goal Goal Do Corinthians em Chapecó Subiu o Gil Goal Gil Gol do Corinthians Agora foi mais aberta a cobrança Sobrou dentro da garandiara Da pequena área pro gol Goal Bocelli Apresenta pela direita, passou Fagner Fagner pé direito pra Gustavo Jornação Goal Gustavo correu Bateu Goal Do Corinthians Gustavo Outro cruzamento pra área Subiu o Gustavo Melhor que ele o Fabrício Fagner Gol Goal Do Corinthians Fagner Fagner Cruzamento o Clayson Gustavo Sobrou a bola E pro gol Do filho da terra Gol Pedrinho Devolução pro Pedrinho Levantamento no Júnior Russo Chegando o toque do Carlos de cabeça Gol Do Corinthians Goal Do Corinthians Goal Do Corinthians Goal Do Corinthians Goal 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 Gol do Corinthians! Vai passando aqui o Júnior Urso, linda bola pra ele, chegou de frente, vem o goleiro, a batida! Gol do Corinthians! Júnior Urso, 7 minutos! Lava aqui na ponta direita, Fagner, olhou lá pra meio, vem o goleiro de peito! Gol do Corinthians! Olha só, Gustavo, pega Cleiton, voltou, Janderson, gol do Corinthians! Rápido, 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 rapidíssimo! Pois lá vem a cobrança do Cleiton, bola lá na segunda trave, subiu de cabeça! Gol do Corinthians! Gustavo! O Gustagol! Passagem do Piton lá, vem cruzamento na grande área, chegou Gustavo! Gol do Corinthians! Gustavo! Um lance lançou pra área, Gil de cabeça, furou o zagueiro, o Manuel defendeu o goleiro, o Wagner love! Gol do Corinthians! Gol do Corinthians! Wagner love! Aos 32 minutos... ... ... ...